Eu me importo com você. Tudo bem, turma? Antes da videoaula de hoje começar, eu quero passar alguns recados para vocês, ok? Recado número 1, evitem sair de casa. Não saiam de casa, a não ser que seja realmente necessário como para atender o portão ou para ir no supermercado. Caso você saia, procure levar uma garrafinha de álcool em gel com você, para que você possa higienizar as suas mãos. Dica número 2, usar máscara. Essa aqui é uma máscara que é feita em casa, de tecido, que ela tem um feltrozinho de proteção. Vocês podem comprar máscara na farmácia, pedir para os pais de vocês comprarem, ou usar esse tipo de máscara aqui. Lembrando que essas máscaras, que não são descartáveis, precisam ser trocadas e lavadas sempre, ok? Então, tem que manter a higiene o máximo possível. A ideia é que vocês não saiam de casa, mas se for obrigatório e muito necessário, use máscara. Dica número 3, quando vocês comprarem alguma coisa ou receberem algo do mercado, passem álcool, ok? E higienize as suas compras. Isso aqui é um borrifador com álcool, que eu passo em todas as minhas compras, deixo elas separadas e depois eu coloco elas junto com todas as outras, ok? Então, é isso que eu peço para vocês. Dica número 4, quando vocês estiverem fora, porque vocês foram obrigados a sair, evitem contato com as pessoas. Principalmente aqui, na área do nariz e na área dos olhos, ok? Se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários. Aproveitem bem a videoaula de vocês e fiquem em casa. Eu me importo com você. Oi, turma! Bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. E no vídeo de hoje, a gente vai adicionar stickers às nossas imagens, ok? Então, vamos começar. Primeiro de tudo, eu fui até o Pinterest e peguei algumas imagens de papel de parede simples, que são essas imagens sem muitos detalhes, é só um fundo mesmo, e salvei alguns e vamos lá. Eu abro essa imagem no Photoshop, eu não faço nenhum grande tratamento nela, porque não é o foco desse vídeo. O foco desse vídeo é adicionar o texto e o sticker. Então, só para relembrar, a ferramenta texto e a ferramenta sticker, elas estão para o final do meu menu, na parte de baixo. Então, eu tenho que clicar ali, nessa barrinha inferior, arrastar o meu dedo para a esquerda, puxar o meu menu para eu poder ver o resto. E, inicialmente, eu vou deixar a frase pronta, que já vem da ferramenta texto, para a gente focar na ferramenta do sticker. Esses stickers são pequenos desenhos que você pode adicionar na sua imagem e como eles funcionam. Ele tem alguns temas, então, ele tem tema de amor, de presente, obrigado, selfie e assim por diante. Você escolhe num tema e clica nesse sticker. Quando ele aparecer na sua tela, você vai ter configurações para girar, você vai perceber que são setinhas fazendo o movimento de girar, O X, que é para excluir aquele sticker e setas indo em direções opostas, que é para você poder aumentar e diminuir. Bem, para movimentar na tela, é só você clicar no próprio sticker, arrastando para cima ou para baixo. Nessa parte não tem muito segredo. Uma coisa que é legal é que você pode adicionar vários stickers, você pode adicionar vários textos também. Então, como funciona? Essa área azul que fica em volta, tanto do texto quanto do sticker, Ela é uma área de seleção, igual no computador. Se a gente tem uma área de seleção, significa que aquele objeto é o que está trabalhando no momento. Então, só para reforçar, eu tenho um X para tirar o que eu não quero. Eu tenho essas setas em lados opostos para aumentar e diminuir. E eu tenho essa seta fazendo esse movimento de girar, para eu girar esse meu sticker ou esse meu texto. Então, isso funciona igual para os dois. No caso do sticker e do texto, quando eu quero colocar a mais, que é o que eu vou fazer com o sticker, eu deixo o meu stickerzinho de desenho em um ponto da minha tela, Clico fora, ou seja, clico na foto, vai sair a seleção e eu escolho um outro sticker para poder continuar. Ok? Quais são as observações que a gente tem até aqui? Procurem papéis de parede que sejam realmente neutros, que não sejam uma foto. Procure pôr papel de parede especificamente, que vai fazer mais sentido. Se você não souber onde achar esses papéis de parede, o que você pode fazer? Caso você não saiba onde encontrar esses papéis de parede, que você pode encontrar no próprio Google ou em aplicativos de imagem como o Pinterest, eu deixei no final do vídeo alguns papéis de parede bem neutros, para que você possa escrever a frase por cima, personalizada do seu jeito, e colocar os seus stickers. Mas, basicamente, fundos neutros são fundos só com cor, focando só na cor, sem ter nenhum elemento de foto. Você também pode fazer com uma foto sua, se você quiser. Isso é só uma sugestão. Então, lá para o final do meu vídeo, eu deixo uma série de imagens, para que vocês possam trabalhar nessas imagens e escrever a mensagem que você quiser. Lembrando que o texto pode ser personalizado, mas os stickers só podem ser usados aqueles que vêm aqui mesmo. Então, o que vai acontecer? Vocês vão perceber que cada pacote de sticker tem uma estrelinha azul em cima, em alguns. Quais vocês têm que usar? Vocês têm que usar os que não têm essa estrela em cima. Porque, assim como todos os aplicativos, o Photoshop Express tem uma parte do conteúdo que é um conteúdo pago. E a ideia é que a gente use as ferramentas gratuitas, ok? Porque todo mundo usa as ferramentas gratuitas. Então, só para reforçar, você vai lá em stickers, vai escolher qualquer um daqueles que não tem essa estrelinha azul em cima, que são os stickers gratuitos, certo? Colocou o seu sticker, se você quiser adicionar mais um, é só você sair da seleção clicando na sua foto e adicionar o outro sticker. Lembrando sempre que eu quero ver a foto de vocês, então, se vocês postarem nas redes sociais, lembra sempre de marcar a aba, ok? Se vocês quiserem enviar para a gente por WhatsApp, eu vou adorar ver o exercício de vocês. E é isso. Aqui no final do vídeo, eu vou deixar as imagens para que você tire print. Então, é só pausar o vídeo, tirar um print e editar. Muito obrigada por ter visto até aqui. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho